Galera, eu quero saber, a gente vai tocar com a música agora, mas eu não consigo rezar o nome dessa música, meu Deus. Ah, é, é aquela que é um pepeinho verde, assim, que a gente usa pra fazer comida. Como é que é, galera? É, cebola? Não, não cebola. Entendeu? Calma. Isso mesmo. Esse é o nome. Calma, cara. Alecrim. Alecrim. Vocês conhecem a música do Alecrim? Calma, calma. Deixa eu tomar uma coisa. Música Alecrim. Alecrim. Foi o meu amor, que me disse assim que eu tô mudando o ar de mim. Foi o meu amor, que me disse assim que eu tô mudando o ar de mim. A credibilidade. A credibilidade. Foi o meu amor, que me disse assim que eu tô mudando o ar de mim. E eu curtei o amor de Deus E disse assim que eu não vou amar que vim E eu curtei o amor de Deus 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 E assim, minha dor, tudo bem, eu não acredito Tudo bem, eu não vou falar E assim, minha dor, tudo bem, eu não acredito Eu quero saber uma coisa Hoje a gente tem mais tempo E aí, embaixo das cadeiras, eu tenho dor de volume E eu quero saber qual é o lado que canta mais forte Se é o lado de cá, pode ser o lado de cá Só que assim, a primeira parte da música é todo mundo junto Na segunda parte, é o pessoal do lado de cá Depois, o pessoal do lado de cá Então eu quero ver agora, todo mundo junto pra começar com o pessoal de cá O pessoal do lado de cá Tô, até generalized do lado de cá Você sabe qual é o meio do espectáculo? Então colaboração, eu não acredito Essa realidade, minha dor, tudo bem É uma alegria O que é amor? Diz-diz-diz Diz-diz-diz Diz-diz O que é amor? Diz-diz-diz Diz-diz Diz-diz O que é amor? Diz-diz Diz-diz Diz 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 Vamos chegar pra cima! Camo... 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 É uma vez Camo...